Toda vez que falamos fritura, é qualquer alimento que estiver em gordura. Se a pessoa estiver preparando um ovo em água ou em vapor, ele não é frito. Esse é o primeiro ponto. Mas eu entendi o que a pessoa está colocando. Ela deseja fazer a cocção, a preparação desse ovo com água. Ela tem a liberdade, ela pode. O ovo, de certa forma, ficaria até com o formato do frito, mas é possível fazer o ovo frito todos os dias, com o meu método e com as gorduras que eu indico. Eu posso até indicar a gordura. O método é exclusivo para o meu paciente. A gordura, ela pode usar manteiga, banho ou óleo de coco, mas a dose específica para que ela possa fazer essa fritura é indicada por pessoa e é exclusiva das pessoas que me acompanham. Então, a pessoa, se ela quiser, entre aspas, fazer esse ovo frito na água, o termo técnico seria frito, seria cozido, ela poderia e tanto faz se ela faz na água ou faz no vapor. Mas esse ovo não ficará tão saboroso quanto os ovos preparados pelos meus pacientes.